Para você ligado no Guarulhos Web, esta é mais uma edição do Fala Aí! Desta vez nós vamos abordar o tema mais recorrente da atualidade, a Covid-19. Estão conosco os doutores Francisco Niche, presidente da Unimed Guarulhos, e a doutora Graciane Dias, que é diretora clínica da unidade 1 do Complexo 8 de dezembro, também pertencente à Unimed Guarulhos. Queria iniciar perguntando para vocês justamente sobre isso. Qual é a diferença do início da pandemia com essa chamada segunda onda? Como a Unimed está lidando nesse quesito? Então, Lucas, a gente teve um histórico de início de pandemia, vai fazer um ano realmente, que a gente se reuniu pela primeira vez aqui na Unimed, pensando numa estratégia de atuação para enfrentamento da pandemia. A gente se organizou de maneira bem expressiva, ampliação de leitos de UTI, compra de equipamento, de EPI, tudo isso no intuito de nos prepararmos mesmo para o enfrentamento da pandemia. Conseguimos todas as nossas ações com o apoio do hospital, que foi a referência da Covid para enfrentamento da unidade 1, então é a unidade da Guatabajara. A gente estava indo numa toada boa, com momentos de comemorações, a gente publicava diariamente nossos boletins, a gente passou a publicar semanal quando a gente teve uma queda dos casos, chegamos a ter uma sexta-feira com dois casos na unidade 1 internados de pacientes Covid, com nenhum paciente na UTI, a gente estava realmente respirando, tomando um fôlego, acreditando que aquilo ali ia passar, mas esses últimos 15 dias foi uma explosão de casos, a gente nunca teve tantos casos internados como a gente está tendo agora, a gente está se reinventando, tomando atitudes novamente, para que a gente possa, com qualidade, continuar atendendo o nosso cliente. Então, a gente sempre foca na assistência do nosso cliente. Então, hoje a gente está com estratégias de novo no enfrentamento, redução de cirurgias eletivas, transferência de eletivas para a unidade 2, mudança no comportamento, orientando a nossa equipe médica a suspender ou adiar as cirurgias que já estavam programadas, exceção aos pacientes oncológicos, exceção aos casos de urgência, para que a gente tenha liberação de leitos nesse novo número de casos que foi exposindo. Faz 15 dias que a gente está aí com um aumento crescente de internações e realmente não estamos diferentes dos outros hospitais da cidade, nem do cenário estadual, nem nacional e nem mundial. A União de Guarulhos sempre esteve à frente, com prevenção, desde o início da pandemia. E realmente nós estávamos otimistas, porque como vimos, como sendo uma família, de maneira bem adequada, estávamos até abaixo da situação no Estado. Mas isso assim, nós sabíamos que um dia ia chegar aqui, realmente aconteceu. E estamos fazendo uma atualização, conscientizando nossos beneficiários que realmente nós chegamos, chegamos a 100% de capacidade na última segunda-feira. A adequação de estrutura para atender caso haja necessidade, já está preparado, está deliberado essa ação. Já foi deliberado pela diretoria, pela operadora, se houver necessidade, estaremos preparados. O RH, que é a parte mais difícil que todos nós estamos enfrentando, de pessoas que não estão mais querendo ficar na linha de frente. O mercado tem uma demanda muito grande. Então, toda essa dificuldade que nós temos. Então, nós estamos também, nós temos outra unidade materna e infantil, cirurgias de menor complexidade. que nós estamos realizando nesses locais, porque as outras patologias continuam, não é só COVID, né? A suspensão das cirurgias eletivas, né? Para que possa ser realizada no momento mais oportuno, para não correr risco, principalmente, né? E também a outra coisa é a conscientização que nós estamos fazendo. Nós temos até orientação, nos casos suspeita, para que as pessoas não necessitem ir ao pronto-socorro, priorizando atendimento em consultório, em clínicas. A gente usa a palavra colapso, né? Então, a unidade chegou a colapsar, né? Em algum momento, com 100%. Eu queria saber como que está, neste momento, a Unimed Guarulhos, em relação ao número de leitos. E se, em algum caso de urgência, qual que seria a medida, caso ela possa ser adotada, de expansão dessas unidades de leitos? Bom, a gente... A estratégia, quando a gente percebeu, os casos estavam aumentando, inicial foi suspensão de cirurgias eletivas. A gente tem um andar, que é um andar dedicado às cirurgias, é um andar cirúrgico. Então, o esvaziamento desse andar cirúrgico já é uma ampliação de leitos clínicos. Então, isso foi a primeira ação que nós fizemos, com bastante apoio dos próprios pacientes, que estão vendo que o cenário realmente não está favorável, é uma cirurgia que pode ser programada em um segundo momento, ser adiada. É lógico que não podemos deixar, e tem casos que precisam ser operados. Então, a gente tem pacientes oncológicos, principalmente, isso tem sido falado bastante, os pacientes oncológicos ficando com as doenças em progressão, por não terem as suas cirurgias contempladas. Então, esse é um paciente que está sendo preservado. Uma coisa diferente do que aconteceu no começo da pandemia, a gente estava tendo pouquíssimo trauma, não é o que está acontecendo agora. A gente voltou a ter casos de trauma, que são cirurgias de urgência. Então, isso também ocupa um leito bastante precioso para uso para o tratamento do COVID. Então, fazia tempo que eu não via acidente de moto, a gente está tendo. Fazia tempo que a gente não tinha acidente de carro, a gente está tendo. Então, esses traumas que, no começo da pandemia, com a cidade vazia, pouquíssimo movimento, a gente não estava tendo. Então, este momento novo, depois de um ano, a população não está aderindo às orientações do governo com relação às condições de isolamento social e de distanciamento. Não é o que a gente está vivendo hoje. Então, hoje a gente voltou a ter outros casos que ocupam leitos que hoje a gente precisa para o COVID. Não deixamos de atender ninguém, em que pede a gente ter tido 100% do taxa de ocupação segunda-feira. Rapidamente a gente se reorganizou, a gente tem um trabalho forte de home care. Então, se eu estou em desmame de oxigênio e estou mantendo um uso pequeno, a gente tem pedido home care para desmame domiciliar. Então, essa é uma estratégia também, uma extensão de leitos para casa. Então, terminar o tratamento com assistência domiciliar tem sido uma opção para a Unimed Guarulhos, em especial, que é um trabalho bastante interessante. Então, eu consigo que o paciente melhore, ele sai da assistência ventilatória, ele diminui um pouco essa necessidade, necessidade, está lá com oxigênio, a gente fala dois litros, um litro, ele consegue ir para casa, mantém a assistência filoterápica em casa e desmama em casa. Então, essa é uma estratégia para que a gente possa rodar leitos de maneira mais rápida, mais ágil. Tem a estratégia de ampliação de leitos, se precisar, numa área estrategicamente desenhada, mas ainda não estamos precisando abrir neste momento. É uma situação pior do que 2020, no auge da crise, pico 2020. Mas existe outro lado também, que existe já, tanto o tipo de assistência, como alguns cuidados. Temos uma equipe mais preparada para isso. Faz uma diferença, essa estratégia do que fazer, deixar uma área reservada, caso haja necessidade. Então, existe essa, não digo uma facilidade, porque o momento é muito crítico. Nós não sabemos como é que vai evoluir. A gente está na esperança do crescimento da vacinação, né, Lucas? Acho que isso é o que mais a gente tem de esperança na página de todos nós. Sem dúvida, a vacinação é o caminho, né, para que a gente retorne à normalidade. O doutor citou que nesta semana a Unimed chegou a atingir 100% de ocupação. Esse número chegou a reduzir. E, emendando, eu gostaria de saber se pessoas de outros municípios têm recorrido à Unimed. A Unimed, o Hospital Unimed, ele atende tanto a Unimed Guarulhos, quanto a Unimed Nacionais, né? A Central Nacional de Unimed, através do intercâmbio, a gente atende várias Unimeds de várias cidades e tem sido frequente busca de Unimeds intercâmbio, aumentou um pouco mais do que a gente tinha de hábito, tinha mais ou menos 30% de Unimed intercâmbio, isso aumentou um pouquinho, mas a gente não traçou de onde estão vindo esses pacientes. Até eu citei há pouco que a gente teve dois casos de Manaus que vieram de avião de linha, uma mãe e uma filha, as duas chegaram pelo aeroporto e foram à nossa assistência, atendidas no nosso hospital e até foi um dos casos que a Secretaria da Saúde pediu para encaminhar o SUAB para pesquisa de qual linhagem seria esse COVID. A gente ainda não tem a resposta dessa avaliação, mas inclusive teve esse cenário de Unimed Manaus. A gente teve Unimed Fortaleza, Unimed Rio, Unimed... Então, a gente tem tido sim em busca, mas eu acredito que realmente as pessoas não estão fixas, não estão estanques no seu espaço. Elas estão circulando, vêm na casa do seu familiar, vieram no final do ano, tiveram as festas de final de ano. O carnaval também, apesar de ter sido suspenso, ele só foi suspenso oficialmente, extraoficialmente. As pessoas viajaram, as pessoas se encontraram, as famílias se encontraram e a gente teve uma explosão de casos muito depois desse feriado. Estamos preocupados com o Fernando da Páscoa, já é Páscoa. Lucas, só para atualizar, nós temos um contato dentro da federação com todos os Unimeds, nesse final de semana nós temos uma solicitação emergencial de Santa Catarina, solicitando duas vagas, procurando vagas. o sistema está em colapso, o estado todo está vermelho, as pessoas estão tendo que se adaptar no local. É a mesma situação nossa aqui. Se tivermos que buscar dentro do sistema Unimed vaga, nós não temos, tem que se virar aqui mesmo. É por isso que existe uma demanda grande, um sacrifício muito grande das equipes, porque nós não podemos contar com o sistema. O que está acontecendo no estado, no sul, está correndo no sistema. Realmente existe um caos. Essa é a realidade. Não podemos deixar passar uma coisa, achar que está tudo bem. Não está. Realmente existe uma situação crítica. Esse pouquinho, esse 100%, realmente nós conseguimos já diminuir, talvez 54, hoje, quase que eu estava continuando para... Não, 54 pacientes. 50 pacientes, 54 pacientes confirmados. E já diminuiu, então estamos aguardando e esperando que isso venha a reduzir. Mas é muito cedo para dizer como é que vai evoluir. Nós estamos administrando. O que a gente tem que garantir aqui é que nós não vamos deixar ninguém desassistido. A gente não tem só COVID internado no hospital. Então, quando o doutor fala temos 48 ou 54, é em número absoluto de pacientes COVID. Mas a gente tem outras doenças, isso não deixou de acontecer. a gente tem pacientes internados com outros diagnósticos. Isso. E outra coisa que tem chamado a atenção é pacientes reinternando por complicações da COVID. Complicações várias. Então, AVC, que é o acidente vascular cerebral, infarto, e outras coisas acontecendo, paciente que teve COVID há dois, três meses atrás. É uma doença que ela acaba, você melhora e você continua com sequelas, você continua com riscos, você continua tendo que ser acompanhado. Então, realmente, ela está fazendo com que o sistema de saúde se reinvente, não temos respostas, continuamos sem o tratamento ideal e aquele que você tira da caixinha e aquela solução está dada, nós não temos isso. Os hospitais de campanha deveriam ter sido fechados? Acredito que a decisão de fechar, foi importante naquele momento. A gente chegou a não ter nenhum, dois pacientes internados por COVID. Como é que você mantém uma estrutura, mantém um hospital aberto que tem um custo fixo alto, você mantém um hospital aberto sem nenhum paciente dentro? A gente estava dando conta tranquilo do recado. Os hospitais, eu trabalho no público, a gente estava com leito disponível, passei semanas, meses com leito disponível. Como é que você mantém uma estrutura acreditando que vai chegar uma segunda onda nessa explosão que teve? Acho que no momento foi fechado de maneira consciente e adequada para aquela situação. A gente ficou bastante tempo com folga, dizia, de paciente para poder ser internado. Não deixamos de internar ninguém no SUS e a gente ficou com bastante paciente de outras patologias, voltando às energias eletivas de maneira adequada, paciente com reserva de UTI sem nenhuma suspensão. Não, não, a vida não estava voltando, teve publicação nossa com dois casos somente. Poxa, é comemorável. Agora, eu não posso manter uma estrutura ninguém em nenhum lugar, manter uma estrutura vazia que tem um custo fixo alemado. Aquele momento era o momento de fechar. Essa é a minha opinião. Talvez a observação que possa fazer, acho que existe um aprendizado aí. O BIS está tirando muita coisa. Acho que uma coisa, talvez seja os hospitais de campanha que tivemos que fazer, talvez assim, falta de planejamento, talvez tenha que pensar num planejamento melhor. Se tivesse uma estrutura maior, são coisas muito políticas que não cabe a gente ficar discutindo aqui. Mas talvez é um aprendizado. Tivemos que fazer, poderíamos ter usado, mas por falta de planejamento. Mas talvez uma outra dificuldade, que nós, muito mais do que discutir aqui se hospitais de campanha deveriam ser desativados ou não, talvez seria assim. Talvez um planejamento melhor nesse momento que não tem hospitais de campanha, nesse momento que nós temos dificuldade de equipamento. Se tivéssemos um acesso maior, uma facilidade, não sei, dessa utilização tivesse canalizado, talvez para que esses hospitais que nós temos hoje nos ajudassem, seria mais fácil. Eu gostaria de saber, dentro da Unimed, se tem tido relatos de esgotamento físico e psicológico dos profissionais, se houve pedido de demissão por conta da alta demanda, se houve uma alta taxa de infectados, de funcionários da Unimed, e se alguém, infelizmente, veio a óbito em decorrência do vírus, sendo colapidadora. da hipótese. Eu estou até com o dado, eu atualizei o dado ontem, dos nossos pacientes confirmados, 95% são pacientes. A gente teve 5% somente de colaboradores confirmados. Não dá para dizer que foram colaboradores que pegaram a doença dentro da nossa unidade. Lembrar que os colaboradores transitam e circulam e a gente percebe que o cuidado maior que você tem na sua unidade de trabalho, que você tem chance de pegar em outros lugares. Então, a gente não consegue fazer esse desenho. E, dentro do hospital, hospitalizado, a gente teve também uma oportunidade baixa de colaboradores hospitalizados e nenhum óbito de colaborador. Isso é um dado que a gente está trazendo com muito orgulho. Por hora, até hoje, 11 de março, a gente não perdeu nenhum colaborador. Esgotamento, muito. A gente tem uma assessoria de psicologia para dentro da unidade hospitalar, uma psicóloga que está lá disponível para o funcionário uma vez por semana e ela tem trabalhado arduamente, porque, realmente, esse peso psicológico ele é grande. A gente, eu falei um pouquinho antes, a gente trabalhava com potatividade alta de paciente e você passava a nem conhecer a história daquele paciente. Hoje, o paciente fica internado 10, 15 dias, você conhece a história dele, você conhece a história da família, você se apega ao paciente e esse paciente eventualmente falece. E a gente tem trabalhado muito com morte e esse luto é luto diário. E hoje, a doença está muito próxima da nossa realidade. Você, perguntando para os seus pares, todo mundo conhece alguém que esteja doente agora, nesse momento. a doença estava distante e ela tem chegado muito pertinho. Tem morrido pessoas próximas de todos nós. Então, morre um, morre um parente, morre um conhecido, morre um colega de trabalho. Isso tem tido um impacto grande. Temos demissões, sim, teve uma leva de demissões para trabalhar fora da linha de frente, então a opção é vou sair daqui, vou trabalhar em unidade fechada, vou trabalhar em unidade não-COVID e a oferta de emprego hoje está grande, então você está conseguindo transitar na área da saúde de maneira bem mais ágil. As pessoas estão ávidas por profissionais, então fisioterapeuta, enfermeiro, médico, ele tem oferta de emprego, então cansei daqui, vou para ali, cansei daqui, vou para ali. Então, essa circulação tem sido frequente e realmente a gente teve alguns casos de demissões porque estão em esportamento, trabalhando em dois lugares, optar por trabalhar em um lugar só, tem um peso muito grande é se lidar com as mortes mais frequentes e quando você chega em casa, a televisão é só isso e você vai no rádio, o rádio é só isso e você fala, meu, pelo amor de Deus, preciso de uma notícia que não seja com o vídeo, né? Eu gostaria de saber para a gente encerrar, se vocês são profissionais experientes, se esse é o maior desafio da carreira de vocês, se a doutora também citou que vocês se apegam a alguns pacientes, claro, né? Só fica lá um tempo e você acaba conhecendo a história. Se há algum caso que vocês possam contar que marcou, você vai lembrar daqui 30 anos, você vai lembrar dessa história e que recado vocês podem transmitir para a população nesse momento? São três e uma para a gente encerrar, então. Olha, eu sou um pouquinho mais nova que o doutor Nish, não muito, mas eu tenho 25 anos de formada. É o maior desafio da minha carreira. Já fui gestora pública, trabalho no serviço público desde o meu primeiro ano de formar, adoro serviço público, trabalho na Unimed há algum tempo, fui gestora do pronto-socorro, enfrentei a pandemia da pandemia, eu enfrentei a dengue que ficou desse tamanhinho, eu tive, eu contava nos dedos, estava na Secretaria da Saúde quando a gente teve o episódio da febre amarela e eu nunca vou esquecer que eu perdi 30 pacientes sem ter a vacina e sofrendo atrás da vacina e pedindo desesperadamente para o governo mandar a vacina e a gente teve 30 óbitos e hoje a gente tem esse incontável número de óbitos, realmente o maior desafio da história. Eu sou funcionária pública, trabalho no HMU e para mim o cenário mais grave é realmente que passa, eu vou uma vez por semana, eu conto hoje, eu tenho casos graves e casos que chamam atenção, um determinado paciente, ele estava bem, a gente começou com a visita virtual, fiz visita virtual dele com a família, ele viu a filha, ele viu a esposa, estava super bem, na outra quarta-feira ele tinha falecido, a enfermagem falou, doutora Graciane, você lembra aquele paciente que a gente fez chamada de vídeo com a família e assim, assim, assim? Meu Deus, aquela história fica de vez em quando, agora você me falou e me vem ele na mente o tempo inteiro, e tem milhões de histórias e cada um vai ter as suas histórias, mas são histórias muito tristes, de sofrimento. Eu sou formado há 41 anos, já tivemos muitos desafios aqui na área de saúde, econômico, passamos já por várias situações difíceis, mas talvez seja esse o momento mais desafiador, acho que é muito difícil, eu acho que a maioria, acho que ninguém esperava passar por uma situação dessa, um horário de guerra, a gente não pode ver só pelo lado ruim, eu acho que a crise ensina muita coisa, situações difíceis fazem todos, todos crescemos, esses momentos difíceis, tivemos momentos difíceis, graças a Deus que podemos nos orgulhar de não ter, não tivemos nenhum óbvio por dentro da oportunidade, mas teve realmente a funcionária, a posição não, mas que marcou bastante, e foi muito emocionante momentos que as pessoas achavam que não ia mais acontecer, e conseguimos salvar, então esse, aqui trouxe uma motivação muito grande, então o que ensina, né, esses momentos difíceis, é que traz as pessoas mais próximas, né, existe uma valorização das pessoas, né, existe valorização do setor de saúde que estava muito desacreditado, né, então houve, hoje existe uma valorização muito maior da área de saúde, profissionais de saúde, espero que se mantenha nesses momentos difíceis, a gente vê quanto que essas pessoas são importantes, né, agora uma outra coisa muito importante, né, que a gente pode passar assim para a sociedade, é que a sociedade também consegue ver que os momentos são importantes, né, que pequenas atitudes são importantes, que pequenas atitudes podem mudar o rumo da história, da vida, de cada um, né, vida de uma família, valorizar esses momentos, né, e que isso vem muito assim de pequenas atitudes de grupo, pensar no outro, né, e essa pandemia trouxe muito isso, né, de um pensar no outro, não pensar individualmente, que sozinho não acontece nada, nós vamos conseguir vencer se todos nós estivermos juntos. Lucas, tem que lembrar que a prevenção ainda é o melhor remédio, não é garantia que você vai evoluir bem, nem que você sendo jovem, com saúde, sem comorbidades, isso não é garantia, então se a gente puder levar uma mensagem é a prevenção ainda é o melhor remédio, então é, quem estiver na linha para vacinar, vacinem-se, eu tenho falado isso com frequência aos meus pacientes, alguns pacientes são resistentes, ah, não quero vacinar, não sei que vacina é essa, vacinem-se, assim que chegar o seu momento, vacinem-se, e mantenham as medidas preventivas. Eu quero agradecer novamente a presença de vocês, doutora Graciane, doutor Nishi, e também agradecer, em nome de toda a população, pelo empenho dos profissionais da saúde nesse momento, a gente nada seria enfrentando uma pandemia caso não tivéssemos profissionais tão dedicados nesse momento. Obrigada, boa tarde, O Fala Aí fica por aqui, um abraço e até a próxima.